TV A1, oferecimento Tiggo 5X, produzido no Brasil pela Caoa Cherry, novo Renault Stepway. O SUV à altura da sua aventura. Jeep Compass, o carro mais tecnológico do Brasil. Novo Polo, mas pode chamar de seu novo carro. Faça um test-drive. Bom dia. O assunto hoje é renovação da frota nacional. Na abertura oficial da Finatran 2019, o 22º Salão Internacional de Transporte Rodoviário de Cargas, um assunto voltou à tona novamente, a questão da necessidade de renovação da frota de veículos no país, principalmente a de caminhões. Reivindicação antiga do setor, o projeto de renovação de frota acabou sendo citado na cerimônia de abertura e acabou tendo repercussão favorável ao longo do dia. Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfabia, revelou que, coincidentemente, a entidade tinha contratado uma consultoria para realizar estudos sobre as consequências negativas da não renovação da frota brasileira, incluindo gastos provenientes dos acidentes e problemas no trânsito. O estudo, segundo ele, está em fase final de conclusão. Depois disso, precisamos fazer um projeto sobre como implementar o programa de renovação. Entre os itens a serem discutidos, tem a questão do fundo que bancaria a compra dos caminhões velhos para serem substituídos por modelos mais novos. Também tem de ser definida a questão do financiamento para a troca do veículo, assim como o destino dos que serão descartados. Com o interesse do governador de São Paulo, a ideia agora é fazer um projeto piloto no Estado para depois expandi-lo para o resto do país. De acordo com o presidente Danfabia, estima-se haver hoje no país cerca de 250 mil caminhões com mais de 30 anos de uso, de uma frota total de 2 milhões de veículos pesados. A idade média de toda a frota chega a expressivo 20 anos. Um número que já foi debatido dentro do projeto de renovação da frota seria o pagamento de 40 mil reais pelo modelo com mais de três décadas na estrada. É, amigo, vamos renovar essa frota. No programa TV Alto de hoje, você vai ver em televeículos o novo Jimmy Sierra. A Jaguar lança a linha 2020 do XZ no Brasil. Em dicas de serviço, os cuidados em frente à escola. Em auto e teste, a avaliação do Honda Civic EXL-CVT 2.0 2020. Ainda apesar das inovações do novo Actros da Mercedes, em duas rodas, Battle of the Kings. Em importados, Mercedes-Benz começou a renovar sua linha de utilitários esportivos. Bom, agora se prepare, pois o TV Alto está muito bom. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Alto Nordeste já está no ar. Estreia no Brasil a quarta geração do novo Jimmy Sierra. O Powertrain é totalmente novo e traz motor 1.5 de 108 cv e 14.1 kgfm de torque. Além da inédita opção de transmissão automática. Para evitar batidas de pedra na carroceria, as molduras dos paralamas são mais largos e vem com textura anti-risco, assim como os para-choques. Os vidros laterais são verticais para evitar acúmulo de lama ou água. Os faróis em LED têm regulagem automática de altura, o que melhora a iluminação em todos os tipos de terreno. O sistema multimídia JBL tem tecla Touch Screen de 7 polegadas, com a praticidade do sistema Apple Car e Android Alto e conectividade Wi-Fi. O volante em couro tem ótima empunhadura e é equipado com piloto automático, controles de áudio, piloto automático e speed limiter, que facilita para andar nos grandes centros. Para um maior conforto, o Jimmy Sierra vem com ar-condicionado digital automático. Construído com chassi Heavy Dutty, tem excelentes ângulos de transposição, suspensão com eixo rígido, três links com molas helicoidais. A tração é All Grid Pro, com reduzida e função LSD, que torna fácil a transposição de obstáculos. Ele vem com controle de estabilidade, além de assistente de partida em rampas e assistente de descida. O veículo será comercializado no Brasil em três versões, incluindo duas com câmbio automático e o modelo tem três anos de garantia e a revisão com preço fixo. Os preços são Jimmy Sierra 4IO MT, R$ 103.990, Jimmy Sierra 4IO AT, R$ 111.990, E o Jimmy Sierra 4IO AT, R$ 122.990, A Jaguar traz ao Brasil a linha 2020 de seu sedã mais esportivo, o XR. As primeiras unidades do modelo na versão única R Dynamic S tem preço a partir de R$ 245.900, O Jaguar XR 2020 é equipado com motor engenho de 2.0 litros, turbo de alto desempenho, quatro cilindros, 250 cv de potência e tração traseira e caixa automática de oito marchas. O propulsor leva o modelo da imobilidade aos 100 km por hora em apenas 6,5 segundos e a velocidade máxima de 250 km por hora. O seletor de marchas Sport Shift substitui o controlador rotativo. Foi introduzido também o InControl Touch Pro Duo, sistema de infoentretenimento e display interativo de 12,3 polegadas. É o primeiro modelo Jaguar disponível com carregador de dispositivos sem fio. As mais recentes tecnologias de assistência ao condutor disponíveis, incluindo Head-Up Display, monitorização da condição do condutor, assistência ao estacionamento e assistente do ponto seco estão nesse Jaguar XZ. O novo Jaguar XZ também é equipado com monitor de estado do condutor. O sistema monitora atuação na direção, acelerador e freios. Analisa a manutenção das faixas de rodagem e a utilização dos indicadores direcionais para determinar o estado de atenção do condutor. Outro recurso opcional é o pacote de estacionamento, que foi projetado para identificar vagas de estacionamento paralelas e perpendiculares usando sensores ultrassônicos. Os novos farões LED Premium incluem uma assinatura DRL e o Auto High Beam Assist, como padrão. O Auto High Beam Assist utiliza uma câmera virada para frente para detectar tráfego em sentido contrário. Voltando à hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver indica de serviço. Cuidados em frente à escola. Em alto e teste, avaliação do Honda Civic XLT 2.0 2020. Segura aí, eu volto já já. O Auto High Beam Assist Jeep Compass, o carro mais tecnológico do Brasil. Isso é Jeep. Consegui a digital. Novo Renault Stepway, o SUV, à altura da sua aventura. Recém lançado, o Tiggo 7 2020 já é sucesso de vendas, deixando para trás Toyota RAV4 e Honda CR-V. Além de vencer o Jeep Compass no comparativo da quatro rodas. Prefira você também, Tiggo 7, com motor turbo flex, câmbio automático dual clutch, câmera 360 graus e freio elétrico com Auto Hold. Produzido no Brasil com a mais avançada tecnologia do mundo. Jeep Compass, o carro mais tecnológico do Brasil. Se ligue nessa matéria sobre os cuidados que se deve ter em frente de uma escola. Transitar no entorno de áreas escolares muitas vezes pode ser problemático tanto para o motorista quanto para os pedestres, adultos e crianças. Nesse pequeno caos de muita gente atravessando a rua ao mesmo tempo, nem sempre na faixa, estacionando um carro em fila dupla, abrindo a porta do veículo do lado em que os outros automóveis e motos passam, podemos observar diversas situações que colocam a segurança em risco. Para não provocar nem se envolver num acidente perto de uma escola, siga as dicas de segurança do SESM. Sempre fique atento ao limite de velocidade de circulação no perímetro escolar. Segundo, mantenha sua atenção voltada para a via. Não utilize o aparelho celular enquanto estiver dirigindo. Terceiro, nunca pare carro ou van escolar em fila dupla. Isso gera um transtorno no tráfego da região, além de ser perigoso. Quarto, sempre que possível, pare bem em frente à escola para que o passageiro possa descer do mesmo lado do portão de entrada. Quinto, esteja com a manutenção do veículo sempre em dia. Veja agora as dicas para os pedestres. Nunca faça a travessia por detrás de veículos que bloqueiam sua visão. Segundo, ao andar pela calçada, evite o uso de fones de ouvido. É importante ouvir os sonhos ao redor para não se envolver num acidente. Terceiro, para descer do veículo, espere sempre pela orientação do monitor. Ele irá abrir a porta e te conduzir até a escola. Nós avaliamos o Honda Civic EXL 2.0. Avaliação do Honda Civic EXL 2.0. Equilibrado, porém caro. O Honda Civic incorpora um visual mais agressivo e interior ampliado. Trouxe apenas sensores de estacionamento dianteiro e traseiro para completar a ótima câmera de ré que equipa a versão EXL, a mais cara entre as que utiliza o motor 2.0 flex. Civic EXL 2.0 CVT custa R$ 112.600, antes era R$ 110.000. O preço é salgado. Poderia ser mais barato pelo que oferece. Apesar de ter o motor um pouquinho amarrado para quem é exigente no desempenho, o Civic 2.0 é um sedã equilibrado, espaçoso e imponente, embora não seja muito macio. O propulsor 2.0 IVTEC FlexZone 4 cilindros em linha 2.0, 16 válvulas, duplo comando variável, 1.997 centímetros cúbicos de cilindrada, 150 cavalos com gasolina e 155 cavalos com etanol. O câmbio é CVT, continuamente variável, 7 marchas simuladas. Ele vem com conectividade Android Auto e Apple CarPlay e uma versão melhorada do quadro de instrumentos, com iluminação vermelha. A versão EXL 2.0 conta com a moderna central multimídia com tela tátil de 7 polegadas. Ainda não foi dessa vez que a Honda corrigiu a posição da entrada do USB que fica em local escondido e de difícil acesso embaixo do painel. Com 2 metros e 700 centímetros de entre-eixo e centro de gravidade baixo, o Honda Civic entrega prazer e conforto na condução e bom espaço para os passageiros de trás. O acabamento em couro é impecável. Um pouco por causa do preço elevado e, em parte, por causa da queda do mercado de sedãs médicos, o Civic não se tornou um campeão de vendas no Brasil. Bom estar na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver ainda pesadas inovações no novo Actros. Em duas rodas, The Battle of the King. E, importados, a nova safra de SUVs da Mercedes-Benz. Segura aí, eu volto já já. E, importados, a nova safra de SUVs da Mercedes-Benz. Jeep Compass. O carro mais tecnológico do Brasil. Isso é Jeep. Vencedor dos mais importantes testes comparativos deste ano. O Tiggo 5X 2020 surpreendeu a imprensa especializada, superando o Audi Q3, Hyundai Creta, Honda HR-V e Jeep Renegade. Esse resultado comprova que o Tiggo 5X 2020 reúne a excelência de qualidade da indústria automotiva brasileira, com o que há de melhor no mais avançado polo de tecnologia do mundo. Jeep Compass. O carro mais tecnológico do Brasil. Isso é Jeep. As inovações do novo Actros, The Battle of the Kings e os novos SUVs da Mercedes-Benz. Você vai conhecer agora algumas das inovações do novo Actros da Mercedes-Benz. Ao mesmo tempo que traz para o Brasil avançadas tecnologias e recursos de segurança ativa, economia, conectividade e conforto, o novo Actros da Mercedes-Benz mantém suas características de robustez e durabilidade para enfrentar as severas condições dos transportes rodoviários de cargas no Brasil. O Actros é amplamente reconhecido no mercado brasileiro pela força, robustez e resistência para encarar os severos desafios do transporte de cargas, tanto na estrada quanto nas operações mistas, em que o caminhão também circula por vias não pavimentadas, como no transporte de grãos, diz Roberto Leossini, vice-presidente de vendas e marketing de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Com o novo Actros, reforçamos ainda mais esses atributos, ganhando também mais capacidade de carga e trazendo mais economia para o cliente. Entre as inovações de robustez destaca-se a exclusiva suspensão traseira metálica global Tough Track, mais leve e mais robusta, e oferece mais carga útil, além da maior disponibilidade do caminhão. Outra importante novidade é o lançamento mundial do DLT, Disconnect Liftable Tandem, eixo traseiro motriz com sistema de elevação e desconexão opcional, para os novos Actros 6x4 com suspensão a ar. O grande diferencial de mercado é que esta solução será para Actros com freio a tambor. Isso traz grande economia para o cliente, uma vez que, com o caminhão vazio, o eixo suspenso não paga pedaço, e a economia pneus e combustível, devido ao menor arraste com apenas 4 pneus tracionando a composição. O novo Actros também chega ao mercado com uma nova geração do eixo traseiro, o new Final Drive, e mais leve, resulta em menor tara do caminhão, aumentando a capacidade de carga líquida do veículo. Também se destaca com um novo gerenciamento de lubrificação interna do diferencial, e maiores intervalos de troca de óleo, o que traz economia para o transportador. Saiba o que é The Battle of the King. Em duas rodas, Battle of the King, maior do que nunca. A Harley Davidson do Brasil promoveu, pela segunda vez no país, o Battle of the Kings, a maior competição mundial de customização de motocicletas HD. Com essa disputa, a marca tem como objetivo reforçar a cultura de customização como uma forma de expressão e liberdade, estimulando os clientes com novas ideias de personalização para as suas motocicletas. A votação online para o Battle of the King 2019 no Brasil já aconteceu, e a vencedora brasileira foi a moto chamada Liberty, projeto idealizado e realizado pela equipe da concessionária Tennessee Highway Harley Davidson, de Itupéva, São Paulo, que venceu a batalha após uma votação online seguida da avaliação de um júri composto por especialistas em customização, jornalistas e influenciadores do setor de motocicletas. Cada concessionária customizou uma motocicleta Harley Davidson à sua própria maneira, utilizando como base modelos das famílias Sposta ou Softail, ano em modelo 18-19 ou 19-19, e com a opção de seguir um dos três conceitos, Dirt, que é o Tracker, Scrubbler e Desert Sled, a Shop, que é a Boba e a Traditional e a Hardtail, ou a Race, que é a Street, Sport e a Track. As motocicletas básicas podem ser zero quilômetro ou usadas. E, por fim, uma das principais condições impostas é de que a motocicleta atenda aos requisitos obrigatórios para rodar nas ruas, respeitando as leis do Código de Trânsito Brasileiro. Conheçam os novos SUVs da Mercedes-Benz. Nos próximos nove meses, a Mercedes-Benz promete fazer a festa e renovar toda a sua linha de utilitários esportivos. O primeiro a chegar nesta nova safra é o GLC SUV. Porém, quem vai contar tudo sobre as duas versões que fizeram parte do super lançamento da Mercedes-Benz é o nosso jornalista e editor, Duda Godinho. Apresentado no Salão de Genebra em março, o Mercedes-Benz GLC desembarca no Brasil com visual renovado e o inédito motor diesel. O modelo ganha uma atualização de meio ciclo de vida. Oferecido nas opções GLC 220D Formatique Off-Road e GLC 220D Formatique Enduro, e a variante GLC 300 Formatique Coupé. O SUV passou por mudança sutil. Na frente, os faróis são menores, a grade e o para-choque foram redesenhados. Na traseira, se destaca a assinatura visual em lanternas em LED, novo para-choque e as novas saídas de escapamento. Por dentro, ele conta agora com um volante multifuncional que foi redesenhado e um painel de instrumentos de 12,6 polegadas. O sistema de entretenimento vem com tela de 10,25 polegadas e uma tecnologia que a marca alemã chama de M-Bucks, Mercedes-Benz User Experience, que com comando de voz executa funções no veículo. Parti para o test-drive. E no momento da partida, impressiona o baixo nível de ruído e de vibração, seja do lado de dentro, como de fora. Nem parece que está dirigindo um veículo movido a diesel, devido ao silêncio. O Mercedes-Benz GLC acelera com vigor desde os baixos giros e move os seus 1.835 kg sem esforço. Também impressiona no desempenho do eficiente câmbio automático, que muda ou reduz as nove marchas rapidamente e ainda oferece trocas sequenciais pelas borboletas atrás do volante. Agora ele será comercializado com dois motores. O primeiro é um 2.0 turbo diesel de 194 cavalos e 40,7 kgfm de torque. Acelera de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos e tem a velocidade máxima controlada em 215 km por hora. A dinâmica é afinada para um carro destas proporções. As suspensões são voltadas para o conforto. Ficou na medida certa e deixou o carro estável na estrada cheia de curvas e o rolamento da carroceria é mínimo. e continuou confortável nas irregularidades do asfalto ou no trajeto fora de estrada. Nessa situação, o GLC vence sem dificuldade as diversidades do off-road. Estão disponíveis os modos de condução eco, confort, esporte, individual, off-road e off-road mais, que alteram os parâmetros do motor, do câmbio, da direção, da tração e do ar-condicionado. Trafegando a 120 km por hora com o eco selecionado, o ponteiro do contagiros marca 1.500 RPM, ajudando tanto na sensação de bem-estar quanto no consumo. A segurança é garantida pelas tecnologias presentes no modelo. Agora, em termos de tecnologia, a gente também traz muita coisa. A gente tem pelo menos dois ou três índices que dá para destacar. Internamente, nós trouxemos as telas totalmente digitais e a tela central touch com a tecnologia de comunicação com o carro através de linguagem, através da fala, que é o nosso MB-UX, lançado no Classe A na época do Salão do Automóvel. A gente tem um som Burmester, que é um som com 13 alto-falantes, 415, 90 watts de potência, efeito surround, que também traz uma sofisticação muito interessante para o carro. Em termos de segurança, Line Keep, Package e Distronic. O que significa isso? Sistemas eletrônicos que fazem com que o carro permaneça dentro da faixa de rodagem sem interferência do motorista. Sempre vai estar dentro da faixa, desde que as roças, ruas e estradas tenham essa faixa. Ele vai trazer você para o centro. Identificador de ponto cego, de tal forma que a gente saiba claramente que não pode entrar à direita ou à esquerda naquele momento. E um outro ponto de destaque para nossos carros, tanto no Coupé quanto no SUV Enduro, que é o Distronic, que é aquele equipamento que faz você ficar numa distância e numa velocidade pré-determinada em relação ao carro que está à sua frente. Atualizado, o Mercedes-Benz GLC SUV possui as armas necessárias para enfrentar os rivais Audi Q5 e BMW X3. O segundo motor é do GLC 300 Coupé, com 2.0 turbo a gasolina que rende 258 cavalos. acelera de 0 a 100 em 6,3 segundos e sua velocidade máxima é de 240 km por hora. Não testamos a versão esportiva, que está de olho nos clientes do BMW X4. Bom, o GLC SUV já está sendo faturado para a rede de concessionário agora. Desde ontem nós começamos, então é o tempo de chegar nos nossos concessionários, três dias, uma semana, dez dias, dependendo da distância. preços que vão de 294 até 329 mil reais e o GLC Coupé Sport, na versão a gasolina, como eu comentei, 362 mil reais. Esse chega só em novembro. No TV Auto da próxima semana você vai ver em Televeículos o preço... Epa! No TV Auto da próxima semana você vai ver em Televeículos os pré-classificados dos três prêmios do Top Car TV 2019. Em dicas e serviços, PPG dá dicas do que verificar na pintura para quem vai comprar um seminovo com o décimo terceiro salário. E alto e teste a avaliação do Fiat Cronos HGT 1.8. Em da pesada, o Kenworth T680. Importados um novo Mini Countryman 2020. Então, para falar com o TV Auto é fácil. O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também, se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu, então você entra no nosso site que é www.tvaltoweb.com.br Não esqueça de seguir a gente no YouTube é youtube.com.br tvautobahia No Facebook é facebook.com.br programa tvauto E no Instagram é instagram.br tvauto Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Bande News no programa Rádio Alto. Bom, então estamos combinados até sábado que vem se Deus quiser eu estou te esperando aqui ó na TV Bande Nordeste TVA Oferecimento Tiggo 5X Produzido no Brasil pela Caoa Cherry Novo Renault Stepway O SUV é a altura da sua aventura Jeep Compass o carro mais tecnológico do Brasil Novo Polo Mas pode chamar de seu novo carro Faça um test drive